O UFC 284 desse sábado tem aquela que, pelo menos pra mim, é a luta da década. Slama Racheve vs. Alexander Volkanovski pelo Cinturão dos Leves. Eu disse no podcast da semana, tô mais ansioso pra essa do que pra John Jones vs. Ryugane, McGregor vs. Chandler e até Poiton vs. Adesanya IV. Porque é muito, muito raro termos os números 1 e 2, peso por peso, com tamanhos compatíveis, dividindo o mesmo octógono. Ainda mais quando dá luta. Sim, Marracheve é favorito na proporção de 3 pra 1. Mas ninguém em sã consciência vai dar um atleta do calibre do Volkanovski como serviço dado. Então o que veremos sábado em Perth é do calibre de Anderson Silva vs. George St. Pierre, John Jones vs. Cain Velasquez ou até Kamaru Usman vs. Skylar e Adesanya em 2021. Lutas que não materializaram. Com isso dito, o resto do card do UFC 284 tá extremamente xexelento. Beleza, Jack Della Madalena vs. Randy Brown é um casamento divertidíssimo. A mesma coisa dá pra dizer de Iaí Rodrigues vs. Josh Emmett. Dois strikers muito bons disputando o cinturão interino dos penas. Mas em primeiro lugar, o tiroshot pro Pantera é dos mais estranhos dos últimos anos. Um aceno claro pro público mexicano que vai receber o Instituto de Performance do UFC em setembro. É um ótimo lutador, mas que vem de uma vitória e uma derrota, sendo que essa vitória foi sobre o Brian Ortega, graças a uma lesão não provocada por ele. A última vez que venceu de fato foi o Jeremy Stephens em 2019. O cara nem tá mais no UFC. É tiroshot meio que na sorte. O Josh Emmett, beleza, vem de quatro vitórias. Mas a última também foi extremamente contestável sobre o Calvin Catar. É um duelo com carisma negativo e ninguém acredita muito em qualquer um dos dois contra o Volkanovski. O que quero dizer é, se o Mahashev ou o Volkanovski tem um problema até sábado, esse evento vira um fight night mediano. Não tem como vender em PPV. O mais curioso é que, mesmo sabendo que o elenco escalado é finíssimo, não há qualquer substituto pra disputa do Cinturão dos Leves. Podiam, por exemplo, ter pago o mini no Benio Darius ou até o Dustin Poirier pra bater o peso e fazer a contenção da situação. Mas não, vão correr o risco. Mas será que vão mesmo? Porque ninguém mais, ninguém menos do que Charles Dubronks acabou de receber do Ultimate passagens pra Austrália. Algumas hipóteses. Dana White recebeu a informação de que um dos dois não tá muito bem. Ou, de repente, contam com o Charles Dubronks pra já promover a próxima rodada. Eu tô ligado que o Elvis Brenner, companheiro de treinos da chutebox, Diego Lima estreia no UFC nesse sábado. E o Charles tá indo pra lá pra ser córner e também pra alguns compromissos midiáticos. Mas como parte do sucesso é estar presente, disponível e online, ele tá lá como não quer nada, mas vai que o destino sorri. Pelo que me consta, o brasileiro já voltou a treinar há algum tempo. Não tá com o campo completo pra disputar Cinturão nem nada do tipo. E também reconheço que bater 70 quilos em três dias é praticamente impossível. Mas ele estando lá, se der uma zebra federal, uma luta com 77 quilos que seja já salva o evento como um todo. Essa é a importância de estar sempre pronto, bem treinado e próximo do peso. Porque nunca se sabe quando boas oportunidades vão surgir. 2022 foi um ano em que pouquíssimas lutas principais caíram. Mas a gente já teve anos em que todos os cards perderam as suas lutas principais originais, né? Vai que a Urukubaca volta. Com alguma sorte, a carreira do Charles pode mudar completamente de rumo já no próximo sábado. Vejam bem, o Mahashev já se retirou de três lutas no UFC. Então não estamos falando sobre algo sem precedentes. Ah, Renato, se ele luta com o Volkanovski com 77 quilos, como que a carreira dele muda? Ué, acabou de vencer o número um peso por peso num pay-per-view. No mínimo, fura a fila e enfrenta o Mahashev na sequência. Tem a chance de se vingar. Isso se não conseguir bater os 70 quilos na raça e já cair na disputa de um cinturão interino. Essa ida do Charles pra Austrália não me parece tão inocente e tão a passeio. Até porque a suposta luta com o Dariush em maio, que o próprio iraniano disse que tava certa, ainda não foi anunciada. O que eles estão esperando? A foto que o Charles postou hoje nos stories do Instagram com as passagens pra Austrália de classe business da Emirates, com a legenda Deus está no controle de tudo, é extremamente emblemática. Vocês vão concordar comigo. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham dessa ida do Charles pra Austrália quando não tem substituto e se der qualquer zebra vai ser ele que tá lá, ele não tem tu, vai tu mesmo. Vocês acham que é teoria conspiratória do meu lado ou tem alguma chance do Charles ser convocado pra jogar? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Não esquece de deixar o like que ajuda bastante o sexto round voltar para o topo. E não percam também a minha resenha de ontem sobre Conor McGregor vs Michael Chandler. Essa luta fechou e eu já analiso como vai ser esse reality show e como vai ser o casamento um pouco depois. Pra entender tudo, você clica aqui do lado e confere. Se você é membro do canal, nessa quinta-feira tem a live dos membros às 8h05 da noite. Eu e o Carrano vamos bater aquele papo de uma hora com os membros e sortear produtos ao vivo, como fizemos na última edição. Beleza? Grande abraço, obrigado pela presença de sempre e até amanhã.